O Pato Futsal recebeu o São Miguel do Iguaçu pela nona rodada do Paranaense. No início de jogo, Tom escapou pela esquerda e deu assistência para Neguinho. 1 a 0 o Pato logo no primeiro minuto. Foi uma retribuição, porque no jogo anterior, Neguinho tinha feito a jogada também pela esquerda, que terminou no gol de Tom contra o Joaçaba. O Pato seguiu melhor no jogo e criando chances. O São Miguel arriscava de longe, mas não levava perigo à meta de Johnny. Quando Lucas escorregou na frente de Zé Marques e Tom, o camisa 10 do Pato avançou e na cara do goleiro fez 2 a 0. Para fechar o primeiro tempo, Luiz Fernando cobrou a falta. Ele mandou direto no canto de Lucas Santos 3 a 0 o Pato. No segundo tempo, São Miguel tentou arriscar mais. Mas a defesa do Pato estava firme. O Pato que teve chances para ampliar. E o destaque do jogo, Tom, inspirado, começou a jogada de mais um. Tabelou e se livrou da marcação para mandar no canto. 4 a 0 o Pato. Não era a noite do São Miguel. Neste lance, Lucas parou na trave. Depois, Robert não conseguiu o gol de honra. O Pato Futsal diminuiu o ritmo e confirmou mais 3 pontos na tabela. Pato Futsal 4, São Miguel 0. O São Miguel permanece com 7 pontos. Já o Pato volta para a vice-liderança. Agora com 18 pontos na tabela.